Vamos sugerir aqui uma viagem maravilhosa. Falamos dos passadiços do Mondego. Na Guarda abriram oficialmente ao público este domingo. É verdade, trata-se de um percurso pelas escarpas da Serra da Estrela e é possível ver a montanha e o rio a partir de uma perspetiva inédita. Soberbo. São 12 quilómetros que percorrem as margens do Mondego e a foz de alguns dos seus afluentes. O percurso aproveita 5 quilómetros de caminhos pré-existentes, mas integra 7 novos quilómetros de passadiços de madeira e pontes suspensas sobre as escarpas da Serra da Estrela entre a barragem do Caldeirão e Ivi de Monte. Pelo caminho, podem ser apreciadas a fauna e a flora locais, mas também diversos geocítios como o Mirador do Mocho Real e pontos de interesse histórico, como os vestígios das antigas fábricas de lanifícios ou da fábrica da luz, uma das primeiras centrais de produção elétrica do país, situada na aldeia dos 30. Eu deixo-me dizer que são totalmente os passadiços mais bonitos do país e a partir de agora nós vamos passar a ver a Serra como nunca antes de vir a Rio. Os percursos fantásticos, magníficos que nós temos ao longo destes 12 quilómetros dos passadiços de Mondeiro, ora em Madeira, ora em Vila Estrela Abertiva, ora numa escadaria de pedra, aqui junto ao mirador do Mocho Real. São tudo isto excelentes ingredientes para que as pessoas nos possam visitar, da região, do país, do mundo, se quisermos, naturalmente também. Para o presidente da Câmara da Guarda, há um antes e um depois dos passadiços de Mondeiro, um investimento que considera fundamental para o turismo na região, sobretudo depois dos grandes incêndios que no último verão dizimaram quase metade do Parque Natural da Serra da Estrela. A virarmos a página do livro dos incêndios deste ano, todos nós assistimos a essa debilidade, a essa desgraça que nos assolou e esta é mais uma forma de podermos ultrapassar tudo isso, é também a revitalização, a darmos sinal de revitalização do nosso interior, que nós estamos cá e estaremos durante muitos e bons anos e cada vez mais fortes. Ana Brunhosa presidiu a inauguração que decorreu este domingo na Barragem do Caldeirão. A ministra da Coesão Territorial acredita que o investimento de 4 milhões de euros no projeto dos passadiços vai ter um efeito multiplicador na economia local. É aquilo que nós pretendemos com estes projetos, é que eles não só alimentem projetos empresariais que já existem, mas que levem à abertura de outros projetos, alojamento local, restaurantes, pessoas que fazem do turismo a sua vida. Hoje as pessoas vivem muito, muito desta experiência, é uma experiência física, mas é uma experiência também muito sensorial e este efeito multiplicador é levar a que outros empresários e outras atividades económicas se desenvolvam a partir daqui. E um dos aspectos que importa desenvolver agora, segundo a governante, é a conectividade digital, ou seja, dotar todo o percurso de cobertura de rede para permitir aos turistas partilhar e divulgar em tempo real informação sobre os principais pontos de interesse do trajeto. Ora bem, estes passadiços são incríveis. Até estava aqui a mandar mensagem à minha amiga Joana Malaca, lá da guarda, para me convidar para ir lá. É verdade, porque aquilo é sem dúvida a visitar. Ora bem, nós já estamos...